Não muito contente, né? Mas, vim aqui, olha o que eu trouxe Shop Missa, Shop Missa, tanto faz. Sei que eu me decepcionei com essa compra Decepcionei entre aspas, né? Foi muito boa, quando eu tava comprando, comprei tanta coisa, muitas coisas legais Só que, olha só o que aconteceu O símbolo vermelhinho da Receita Federal, eu fui taxada, sabe quanto? Doze dos Correios, oitenta e cinco, quase cem reais Aí, valeu a pena? Não valeu a pena Pra mim não valeu, porque eu fui taxada Quer dizer, se eu fosse... com o que eu paguei E com a taxa, daria pra eu ter que comprar todas as coisas aqui Mas o meu que eu vou abrir pra vocês, sabe? Bem embalado, eu vou buscar nos Correios Essa semana, ó, dia doze Foi... se eu não me engano, chegou dia doze Não, minto Dia dezoito agora De dezembro, fui lá nos Correios buscar Toda... veio toda embaladinha Agora eu vou abrir E vamos ver Vem vinte e sete... produtos Vou abrir aqui pra vocês verem E o que é bom Que é tudo um dólar Um dólar Tudo um E o preço, ó, veio assim, ó Veio nesse plástico bolha É que bolha, ó Tem que ter embalada Eu achei que até que viria numa caixa, né? Quando eu fui no Correio Mas... tem que ter embalado Se viesse numa caixa, eu seria mais taxada ainda Ó... Vamos ver Porque eu nem lembro mais do que eu comprei Mas sei que foi bastante coisa Esponjinhas Várias esponjas Um dólar Olha Base Máscara Batom Vamos lá Máscara Vamos abrir a máscara Pra ver Tudo um dólar Olha só Outra máscara Um dólar Tudo um dólar Você se diverte Você se diverte nesse site, ó Eu tenho que ser uma Uma máscara curvadora Mas... Vamos lá Eu comprei essas bases Mas elas são escuras Porque quando eu comprei Só tinha elas disponíveis Mas a gente vai colocar uma misturada com a outra Pra ver Por um dólar Vale a pena Duas máscara Duas bases Olha que lindo Olha que lindo Outra máscara Agora eu tenho muita máscara Né, Giovana? É, eu vou usar todas Lindo Olha que lindo Batom Eu não sei o que é Mas eu creio que deve ser um lápis Eu comprei Nem sabendo o que era Sei que eu achei interessante Barato Outra máscara Então, ao total São quatro máscaras Por um dólar Cada Vale a pena? Valeu Hum... E esse aqui? Gente Um dólar Vamos ver a cor Que quando eu fui comprar Não tinha várias cores Só tinha algumas Vamos Olha só Lindo Lindo, 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 lindo Amei Esponjinha Espero que não seja das mesmas cores É pó Compacto Ah, comprei esse aqui Que eu tava precisando Um kit de Da Elfa Tudo da Elfa Disseram que isso aqui é muito bom Mais outro pó Os que eu não usar Eu vou vender Os que eu não usar Deixa eu ver Deixa eu ver se... Tem uma embalagem bem Chique, gente Olha que linda Você aperta Olha mais clara Eu comprei uma cor mais clara Esse aqui já Fiquei que já é meu tom de pele Vendo lindo Onde você vai pagar Num pó desse aqui Por um dólar Não tem nem como Então Valeu a pena Vou dizer aqui um Aqui Avon Boticário Eudora Eu vendo todas essas coisas, tá gente Mas Eu comprei Menos Mais em conta É R$17,18 Então Valeu muito a pena E esse aqui Acho que é um tom mais escuro Eu vou pra fazer Olha Fazer um Daí porque a gente É mais magrinha Muito legal Três, né? Não tinha necessidade Eu tinha comprado três Mas como eu não conhecia As cores Agora a gente já perde A cor certa Tudo um dólar Gente Muito lindo Olha só que embalagem Show Deixa eu ver o que tem mais Olha Um blush Olha Da Prisma Rosa Lindo Um dólar Tudo um dólar Chique Outro pó Deixa eu ver Tem as coisas que estão bem embaladinhas Eles são bem cuidadosos Olha Mas são escuros São tons escuros Porque não tinha as cores claras Quando eu pedi Pedi cola de cílios Cílios Olha só que lindo Da Elfa Esse é cola Esse aqui Esse cílios É da Elfa Eu particularmente gostei Muita Deixa eu arrumar aqui Vendo Eu Amei Ainda bem com a colinha Da Elfa Aí eu comprei Essas colas Pra blush Pra pó Deixa eu ver Se é Nossa Como é difícil tirar É bem embalado Pelo menos dá pra É bem molinho Olha Mas pelo preço Então vale muito a pena Compensou Outro pincel Da Elf Esse aqui é pra blush Um dólar Mais uma cola Da Cara Mais outro Cílios Da Elf Comprei em números diferentes Pra Experimentar Né Vamos ver se eu vou saber usar Agora Deixa eu ver Que isso Olha gente Que lindo Olha que embalagem Linda Gente Um dólar Um dólar Esse aqui é pra sobrancelha Tava querendo Tava esperando Chegar do Aliexpress Como não chegou Aí eu comprei Esse aqui Chegou bem Pra dar uma arrumada Pra dar uma arrumada Pra dar uma arrumada na sobrancelha Olha só Olha só Ainda veio com um pincelzinho Pra você arrumar a sobrancelha Lindo Lindo Tem várias outras cores Eu vou escolher Essa aqui Porque eu acho que Vai combinar mais Com o meu tom De sobrancelha Essa aqui é uma paletinha Olha que linda a paleta Gente Um dólar Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem Vê um pincelzinho Olha só Linda 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 E agora Vamos ver O que que é Esse aqui É um Lacores Bailarina Olha que lindo O tom Gente Dá pra você Comprar um monte De coisa Mas quando você Pensa em comprar Que vai ser taxado Chega a dar desânimo Mas vale a pena E fora a taxa Que você paga De nove e noventa centos Nove dólares e noventa centos Que é a taxa Pra qualquer valor Que você compre Vale a pena Vale a pena Pelos produtos Que a gente adquire Então Super recomendo Gente Mas Você pode ter a sorte De não ser taxada Mas eu fui taxada Então Eu só fiquei triste Por isso Mas os produtos Valem muito a pena Olha Bastante Espondinha Pra gente usar Com pó Eu Particularmente Eu amei Amei minhas comprinhas Num shopping Missá Shopping Missa Shopping Missá Então Tudo por um dólar Comprinha Que valeu a pena Mas teve A taxa Da receita Porque o nosso Brasil Ele tem que tirar algo Da gente Então Paguei Se eu não me engano Noventa e cinco reais De taxa Então Noventa e cinco Com o que eu paguei Eu nem vou falar Pra vocês não se assustarem Mas Cabe a vocês Achar se compensa Ou não vale a pena Pelos produtos Que estão aqui Vale a pena Então É sorte Quem sabe Você fique mais Só do que eu E não ser taxado Mas eu ainda vou Comprar mais lá Pra ver Tá Obrigado Se vocês gostaram Dá um joinha Se gostaram Compartilhem E fica a dica Quem quer gastar menos Valeu